Música Vocês vão precisar de uma bolinha de isopor Eu espetei essa bolinha no palito para ficar mais fácil de pintar E aí é só pegar uma cor da sua preferência Que você quer que seja a cor do seu cupcake Eu estou usando um rosa para o lilás E pinta essa bolinha toda Pegue um suporte de isopor e com papel conchê branco Nós vamos envolver todo esse suporte Música Oh, 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 oh. Legenda Adriana Zanotto Pegue o molde da mini confeiteira que eu vou deixar aqui abaixo no box de informações e coloque em volta de toda a bandeja. Para dar o acabamento na bandeja, coloquei em volta de toda a bandeja uma fita com pompom vermelho. Legenda Adriana Zanotto Já com a bolinha de isopor seca, vou vir com outra tinta. Eu escolhi o rosa fluorescente para fazer aquela parte de cauda de cima do cupcake. E aí é só você ir desenhando. Eu desenhei com o lápis anteriormente de passar a tinta para ficar mais fácil. Passei a tinta duas vezes para ficar na cor que eu gostaria. Depois com ela seca, passe cola e jogue o glitter da sua preferência. Espere a cola do glitter secar. E no topo do cupcake, cole o molde da mini confeiteira que vai estar aqui abaixo no box de informações. Pegue uma forminha de cupcake e cole na bolinha de isopor. Para finalizar a bandeja, coloque o cupcake no centro da bandeja. Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, de curtir e compartilhar esse vídeo. Um grande beijo e até o próximo. Tchau! E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri